Senhoras e senhores, eu me chamo Lucas Silva, o corretor, te trazendo mais um vídeo. E prepare-se, senhoras e senhores, porque hoje nós vamos conhecer um lugar muito especial e um lugar pouco conhecido, que poucas pessoas vêm aqui conhecer. E dá uma olhada nessa paisagem, senhoras e senhores, que lugar sensacional. Você já sabe onde é? Esse lugar se chama Costão da Praia do Mariscal ou Costão da Praia do Atalaia, que fica aqui do ladinho, a Praia do Atalaia também. É um lugar lindo, é um costão onde você vem pulando as pedras e você chega aqui. Você tem vista para toda a orla, toda a extensão da Praia do Mariscal e Canto Grande, vista para o Morro do Macaco, vista para as quatro ilhas paradisíacas e, é claro, para esse costão lindo. E bora lá? Bora de papo? Vamos começar o vídeo? Mas antes de começar o vídeo de eu te apresentar esse lugar, eu preciso que você se inscreva no canal, ativa o sininho, que todos os domingos às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal para você. Beleza? Vem comigo conhecer o Costão da Praia do Mariscal. Senhoras e senhores, começamos a nossa aventura na avenida principal da Praia do Mariscal, onde eu deixei meu carro estacionado. Descemos da praia em sentido ao costão do lado esquerdo. Caminhamos por toda a orla da Praia do Atalaia até chegar no Costão. Um percurso bem curto. E aqui, senhoras e senhores, acabamos de chegar no Costão. Para você ter ideia, a gente veio de lá, o nosso carro ficou ali em Mariscal, na avenida principal. Você vem por esse costão. Aqui é a Praia do Atalaia, uma praia linda que já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima mostrando tudo sobre a Praia do Atalaia, beleza? Então você vem pela Praia do Atalaia, sobe pelo costão e chega até aqui. Aqui você tem vista, uma vista linda, senhoras e senhores, panorâmica para toda a Praia do Atalaia, para toda a Praia do Mariscal e Canto Grande, vista para o Morro do Macaco, para o Mirante Eco 360 e, claro, para esse oceano lindo. Dá uma olhada na cor desse mar, senhoras e senhores. E aqui você também tem vista para as quatro ilhas paradisíacas que estão todas aqui no fundo. E, claro, tem essa vista para o costão lindo. Olha só que costão lindo. Aqui dá para ver vários mariscos grudados aqui nas pedras e tudo mais. É um contato muito forte com a natureza. De vez em quando é possível ver tartarugas aqui também. E aqui tem umas piscinas naturais. Hoje a maré está baixa, é possível ver piscinas naturais com os peixinhos dentro. Tem uns peixinhos pequenininhos que ficam dentro dessas piscinas naturais. Agora nós vamos andar um pouco mais lá na frente, aqui pelo costão. E eu também vou levantar o drone já já para você ver as imagens aéreas desse lugar lindo. Vem comigo! Vem comigo! E dá uma olhada, senhoras e senhores. Aqui são as piscinas naturais. Tem vários peixes, mas eles são bem ariscos. Quando a gente chega próximo aqui, eles sentem, eles já se escondem nas frestas das pedras. Aqui tem vários. Não sei se na câmera vai conseguir mostrar para você. Aqui também tem outra piscina natural. Lembrando, pessoal, isso aqui é muito perigoso, tá? Nunca vá ali na ponta das pedras, porque uma onda pode vir e ela pode te derrubar e você acabar se cortando inteiro e se afogando. Então lembre-se, nunca chegue muito perto das beiradas das pedras. Aqui é muito perigoso. Aqui, beleza. Aqui não tem como vir onda. Pode ver que eu estou em um local bem seguro aqui, né? A Johanna também está em um local bem seguro ali. Mas lembre-se, pessoal, é muito perigoso. Não chegue perto da beirada das pedras ali, que é muito perigoso. Beleza? Agora vamos continuar o nosso passeio. Bora! Agora vamos lá. E aqui senhoras e senhores, andamos mais um pouco até chegar aqui nessa parte do costão, lindo lugar né, muito bonito, lugar bem diferente, nós viemos aqui por cima dessas pedras aqui, lá da praia até aqui, é uma dificuldade média, não recomendo crianças pequenas a vir, pessoas de idade, com deficiência de locomoção, tem que pular pedra, você pula bastante, é uma dificuldade média, tem que vir com cuidado, lembre-se, sempre com cuidado né, não é brincadeira, brincar com o mar, ou brincar com a altura, não é brincadeira, mas a recompensa é grande, pois o lugar é lindo né senhoras e senhores, olha só. Tchau, tchau. E aí senhoras e senhores, eu quero saber o que você achou do vídeo de hoje, você gostou? Então já deixa o seu joinha aqui no vídeo, e também já deixa o seu comentário, que sou eu mesmo que leio cada comentário, sou eu mesmo que respondo os comentários, fechou? Deixa o comentário e deixa o seu joinha. E hoje nós conhecemos aqui o costão da Praia do Mariscal, é um costão lindo, já vim diversas vezes para fazer aquele passeio de domingo, é sensacional, a dificuldade do lugar é uma dificuldade média, moderada, para criança pequena eu não recomendo, para pessoas muito de idade eu também não recomendo, de restante é tranquilo, lembrando também, nunca chegue perto demais do costão, nunca chegue perto demais da água, que você pode cair, pode se machucar, pode se afogar, então venha sempre respeitando, venha com segurança, devagar, beleza? Esse morro abraçando o oceano, a cor da água maravilhosa, ter toda essa vista para a Praia do Mariscal, Canto Grande, Morro do Macaco, é um baita de um visual. E para você ter ideia, eu moro aqui em Mariscal, então é o quintal da minha casa. Nós deixamos o carro aqui na Avenida de Mariscal e viemos andando até aqui. Até você fazer essa pequena trilha, do carro até aqui, você vai levar em média de 15 a 20 minutos, então é um percurso bem tranquilo, bem rápido para você conhecer. E se você gostou dessa paisagem, você quer morar aqui ou você quer adquirir, investir em um imóvel nesse paraíso, eu posso ajudar você. Eu sou corretor de imóveis, eu tenho os melhores imóveis à venda aqui na Praia de Mariscal e Canto Grande, então você está falando com a pessoa certa. Ou se você quiser passar um final de semana, feriado, passar suas férias, final do ano, aqui na Praia, você também pode falar comigo. Eu tenho uma imobiliária, eu tenho um setor especializado em locações de temporada. E você vai me seguir aqui no meu Instagram, porque lá nós temos um contato mais pessoal. Lá você pode me mandar mensagem, a gente pode conversar, tem vídeo todos os dias de imóvel de locação, imóveis à venda, a minha vida, como é morar em Bombinhas, você encontra tudo lá no meu Instagram e eu vou ficar te esperando por lá. Fechou? Até a semana que vem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, e lembre-se, o paraíso é aqui. Venha para Bombinhas em Santa Catarina. Tchau, tchau!